Salve, salve, rapaziada! Olha eu de novo aí, BR63, proximidade de Sorriso, a capital da boca aberta, já tem um QRM aqui na frente, já tem um BOzinho aqui na frente, e eu sem acostumado pra almoçar, chegar ali na minha filha pro almoço e já tem um BO aqui, tá um trânsito aqui no sentido contrário, terrível! Aí, tá parado aqui pro meu lado, aqui tá parado, tudo paradinho aqui pro meu lado, vamos ver que hora que libera, a gente pode ter um BO ali, mas certamente tá passando pelo menos um lado, né? Aí, deve tá, passa um lado e outro, vamos ver, daqui a pouco deve liberar o meu lado aqui também, vamos ver o que aconteceu ali, começou uma garoazinho, ó, o vento tá trazendo uma chuva fina aqui da escola, esquerda, bastante lugar ali que tá chovendo, ó, ali tá chovendo bem, ó, pra cá também tem um lugar que tá chovendo, vamos ver ali agora, pra liberar nós aqui, parece que vai liberar ali o nosso lado agora aí também, vai liberar o nosso lado pra andar, aí vamos caminhar devagar, ó, tá pertinho já de sorrisos, eu tenho uma filha minha que mora aqui, a Kézia, e eu vou almoçar ali hoje, duas horas da tarde, três horas, mas vamos almoçar ali, se Deus quiser, daqui a pouco mais almoço ali, ok? Vamos ver o que que se sucedeu aqui pra frente, começou a liberar devagarinho o nosso lado aqui, vamos ver o que que aconteceu ali na frente ali, pode ter um probleminha com o caminhão ali na frente ali, depois com a carreta, abriu as tampas, derrubou, sei o que lá, o cara falou que é uma carreta de tripa, que aqui tem bastante frigorífico aqui pra cima, aí tem umas carretas que carrega tripa, as tripas do boi, isso vende, né, muita gente gosta, eu mesmo gosto, uma tripinha fritinha, bem temperadinha, é muito gostoso, tem gente que não gosta, né, mas eu gosto, e aí São Paulo vende muito, São Paulo vende bastante, vende pro Nordeste também, então essas carretonas saem daqui, levando essas tripas pro tratamento, e aí vai pra venda, né, segundo o que o cara reportou no rádio ali, parece que é uma carreta de tripa que abriu as tampas ali, abriu uma tampa, derrubou pra pista, alguma coisa assim, liberou, andou um pouquinho, parou, os caras dos carros pequenos se atira tudo e vai embora, e acaba que dá uma embolada no trânsito, né, dá uma travada aí, vamos aguardar aí, chegar a nossa vez no espaço também, E bem próximo tem a PRF, né, então a PRF com certeza tá controlando ali o lereado ali do trânsito ali, e já já nós conseguimos passar, já passou bastante pra cá, um trânsito imenso aí, então eles devem estar controlando ali, fazendo um sigpare ali, tal e coisa, bem perto aqui já, eu tô chegando perto do local já, vamos ver se eu consigo passar já nessa passagem, né, vamos ver se nós já vamos conseguir passar nessa passada aí, ver se vai dar certo, se passar agora vai ser rapidão, não sei se é o que o cara falou mesmo, ou é obra, porque o pessoal tá, ah não, tem um negócio também da pista, ele deve tá fazendo a limpeza da pista, né, recolher o material e fazer a limpeza da pista aí, provavelmente, porque esse trem é meio gulhoso, o trem vira um sabão aí na pista aí, certeza que o caminhão tá fazendo limpeza ali, lavando, né, pra poder dar segurança, porque já é liso por conta que quando chove já é liso já, imagina se derrama um produto meio gorduroso aí na pista aí, o trem fica feio mesmo, é, o trem tá esquisito aí, ó, vai demorar pra esse caminhão limpar essa pista, olha aí, olha aí, É trem demais, menino Jogou meio mundo dos tripamentos Fora, olha Vixe, amarelo O cheiro tá doido Saiu esparramando pra tudo que é lado aí o trem Pura puxa Mas deu bom, já passamos Bora roxar ali pra chegar no No QTH da A Kézia Tayane, minha preencheja Já tá me esperando ali pro almoço Ela tava de férias Tava não, tá de férias Foi passear pro Nordeste Tá toda feliz da vida Ela e a esposa Foram pro Pernambuco Foram pais de uma pessoa Primeira viagem de avião deles Casalzinho abençoado, graças a Deus aí E aí já retornaram de viagem E agora tá me esperando Eles que trouxeram uma lembrança pra mim também Ó, vai vendo Vou chegar ali agora Já Ajeitar o almoço Toma uma breja, né? Porque é... Tá louco? Tá doido Olha como é que a pista Tá ali, ó Tá vendo? Como a pista tá escura Isso aqui tá liso Isso aí Qualquer chuvinha Meu Deus do céu Vira um sabão Por isso que eles Interditaram esse lado ali, ó Porque Não deixa de ser gorduroso, né? Vira um óleo na pista Aí, ó Que deu bom Mas A balcaba são os pais na mão No trem com força Meia, meia, meia Olha Vou ter Não viu Será que abriu Será? E saiu andando, né? Você tá doido Moço Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui se não lavar Bem lavado aqui Deus o livre Pra causar outro acidente Pra causar um acidente É dois palitos Porque isso aqui Vira um ar Essa pista já é lisa por si E aí Com essa gordura aí em cima Deus o livre Olha aí, ó Mais uma quantidade aqui de novo Meu Deus O cara foi espalhando longe aí, ó Isso vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho Caminhão vindo lá Olha isso aí Pra poder tirar esse óleo da pista E o carro pequeno doido Pra fazer uma caca ali, ó Doido pra ir pra direita Pra podar, ó Espia Rapaz, eu não sei porque Que o brasileiro é tão apressado, né? Mas ele não quer Saber Ele quer ir Olha lá Já tem outro lá Por fora, lá, ó Já veio um aqui No acostamento Rapaz O brasileiro é um pouco Apressado demais Isso anda atrasado, né? Vem vindo mal De novo, ó Por fora, ali, ó Olha a caminhoneta, lá, ó Tem comendo ali por fora, lá, ó As beiradinhas da fazenda ali Ih, olha o trem parado ali, ó O negócio das tripas aí, ó Caminhão das tripas Abriu a tampa traseira do bicho Ele saiu derramando, aí O carro não viu, não, viu? Olha ele aí, ó Olha aí Ahn Pura a bucha Mas tá bom O povo resolve aí Lava Deu um chuvão bom também De ajuda, né? Se for uma chuva pesada Ajuda a lavar Aí joga o produto ali E a chuva ajuda a lavar Agora se for aquela garoinha Que nem tava ali atrás Aí é problema, hein? Aí é problema Aí só piora a situação E a chuva grande tá ali, ó A chuva grande já tá ali, ó Se ela vier pra cá Ela dá uma lavada na pista aqui E o trem melhora, né? Aí você vem só uma garoinha Aí só piora a situação Beleza Vamos que vamos Obstáculo vencido Graças a Deus Vamos embora Vamos embora, ok Quem tem fome é eu, viu? Meio Vai, a onda, né? Com certeza Já já Nós resolvemos esse problema Olha aí a fila que tá Agora no sentido contrário Aqui Meia hora parada Aqui Cês não tá entendendo A quantidade de veículo De caminhão Que a junta Meia horinha só parada Que para É um trânsito terrível Porque é muito caminhão, né? Aqui é um Trânsito aqui É terrível É caminhão, caminhão, caminhão Pode olhar A maioria é caminhão A maioria é caminhão Isso é mato grosso Escoamento de produção E aqui sai de tudo, né? Carne É Soja É Carne É soja É milho É É É É Como é que é? É sorgo Milheto Boi vivo Porco Rapaz Esse mato grosso É terra abençoada demais, hein? É terra que tudo se produz Mato grosso é É o celeiro do Brasil E Um lugar muito abençoado É uma terra muito produtiva, né? Graças a Deus Pensa num lugar Abençoado Esse nosso mato grosso, viu? Aqui quem quer trabalhar Não falta serviço, não Independente do que o cara For trabalhar Aqui não falta serviço O cara tiver coragem Pra trabalhar Ele não fica parado aqui, não E E o trasto Menina A fila tá grande Aqui é a parada Pro nosso lado É por causa da PRF, né? Vamos fazer a Passar a Polícia Rodoviária Federal Aqui Aí tem o quebra-mola E tal Então o pessoal Passa devagarinho, né? Vai devagar Ó Tem lá aí também Passou aqui Já dá uma andadinha melhor Rapidinho A gente tá ali no Na capital do Boca Aberta Beleza, gurizada? Tá aí Obrigado Por estar nos acompanhando E A gente vai estar sempre fazendo o possível Pra estar trazendo aí Os acontecimentos Da Da rodagem Por onde a gente passa Aí Hora tem coisa boa Hora tem coisas tristes Igual o acidente Que eu presenciei, né? Vai ter o vídeo aí No canal também Com certeza Quem chegou aqui Já viu o outro vídeo Já Tá bom, rapaziada? Forte abraço Que Deus abençoe E falemos aí Que Deus abençoe Que Deus abençoe